Sinônimo de empreendedorismo, empoderamento e coragem, Sarah Breedlove, mais conhecida como Madam C.J. Walker, foi uma das maiores empreendedoras da história, e gravou seu nome no livro dos recordes como a primeira mulher americana a criar uma fortuna milionária a partir do zero. Sarah Breedlove nasceu em 23 de dezembro de 1867, em Delta, Louisiana, nos Estados Unidos. Em sua época, os Estados Unidos viviam uma forte transformação após o fim da Guerra Civil Americana, que fez com que os Estados Unidos abolissem a escravidão. Nascida após a Lei de Emancipação, Sarah não sofreu com a escravidão, porém, seus outros cinco irmãos, sendo uma irmã e quatro irmãos, e seus pais não tiveram a mesma sorte, e somente obtiveram sua liberdade efetiva após alguns anos do nascimento de Sarah. Ainda assim, sua infância não foi menos difícil. Sua família vivia em uma plantação de algodão, e além dos trabalhos forçados durante anos, foram entregues à própria sorte após a proibição da escravidão. Aos cinco anos de idade, sua mãe faleceu após contrair cólera, uma doença comum na região naquela época. Apenas cerca de um ano depois, seu pai, que já havia se casado novamente, também faleceu. Depois de se tornar órfão, com apenas sete anos de idade, Sarah teve de se mudar para a cidade de Vicksburg, no estado do Mississippi, quando completou dez anos de idade. Por lá, ela foi morar com sua irmã mais velha, que já era casada. Porém, apesar de ter uma residência, ela teve que começar a trabalhar como empregada doméstica. Por conta destes infortunios, Sarah frequentou a escola por apenas três meses. Ainda assim, ela conseguiu se alfabetizar graças aos cultos dominicais na igreja em que frequentava. Aos 14 anos, ela se casou com Moses McWilliams. O casamento foi uma forma que ela encontrou para escapar dos constantes abusos de seu cunhado. Com Moses, Sarah teve uma única filha, Elilia, que nasceu em 1885, quando Sarah tinha 17 anos. Porém, o destino foi novamente cruel com a futura empreendedora, e apenas dois anos depois do nascimento de sua filha, Moses faleceu. Mãe solteira aos 20 anos de idade, Sarah teve de enfrentar sozinha as dificuldades da vida, realizando diversos serviços braçais para sustentar a si mesma e a filha. Sete anos depois, Sarah se casou novamente, dessa vez com John Davis. Mas, o que parecia uma oportunidade de encontrar a felicidade, acabou se tornando um novo pesadelo. Davis era extremamente violento, e os dois viveram um relacionamento abusivo até 1903, quando enfim se separaram. Enquanto ainda estava casada, Sarah se mudou para a cidade de St. Louis, no estado de Missouri, onde moravam três de seus irmãos. Por lá, ela conseguiu trabalho como lavadeira, ganhando cerca de um dólar por dia. O serviço era extremamente pesado, e para garantir aquele dólar, eram necessárias várias horas de trabalho duro e quilos de roupas a serem lavadas à mão. A rotina dura de trabalho, a falta de condições sanitárias, a forte química dos produtos de lavagem de roupas, uma dieta pobre em nutrientes, associados ao sofrimento psicológico, fizeram com que Sarah começasse a ter uma forte queda de cabelo, associada a uma descamação severa do couro cabeludo. A situação trazia enorme tristeza, e afetava fortemente sua autoestima, pois ela ficou praticamente careca, o que lhe trazia ainda mais preconceito e julgamento das pessoas à sua volta. Por conta disso, ela decidiu procurar informações sobre cuidar dos capilares, algo não muito falado na época. Por coincidência, seus irmãos eram barbeiros, e tinham certo conhecimento em cabelos. E graças a essa conexão, em 1904, Sarah conheceu uma isada chamada Anne Malone, que produzia produtos para cabelos com foco nos cabelos das afro-americanas. Após conhecer e se encantar pelo produto, Sarah se tornou usuária dos produtos de Malone, o que fez com que ela recuperasse seu cabelo e sua autoestima. Posteriormente, ela passou a atuar como vendedora comissionada da Porrow Company, empresa de Anne Malone, vendendo o produto de porta em porta. No ano seguinte, Sarah e sua filha trabalhavam intensamente como vendedoras dos produtos da Porrow, e se mudaram para a cidade de Denver, no Colorado, em busca de um mercado consumidor maior. Na época, além do produto desenvolvido por Anne Malone, havia uma série de concorrentes, que também prometiam um crescimento de cabelo miraculoso para as mulheres negras americanas. Nesse contexto de alta competição e conhecendo uma variedade de clientes em várias cidades, Sarah percebeu que havia um enorme mercado potencial de mulheres negras dispostas a adquirir produtos para o cabelo, especialmente pela dificuldade em se encontrar produtos no mercado que fossem adequados às suas necessidades. Tanto por conta da forte discriminação que existia contra os afro-americanos na época, tanto pelo fato de que os cosméticos e produtos para o cabelo, de modo geral, eram fora da realidade monetária das possíveis clientes. Entendendo essa necessidade, Sarah começou a pesquisar por conta própria uma maneira de criar uma fórmula para obter um produto para o cabelo das possíveis clientes, que possibilitasse garantir um crescimento saudável e uma aparência mais bonita para os cabelos das mulheres negras. Tomando como base o produto de Anne Malone, Sarah desenvolveu sua própria fórmula após inúmeras tentativas. Na prática, assim como a de Malone, a mistura obtida continha como base enxofre e vaselina, o que causava um forte odor durante sua aplicação. Porém, a mistura de Sarah era mais simples e tinha um cheiro mais agradável do que o da antiga empregadora. Por conta desta semelhança, Malone tempos depois acusou Sarah de ter copiado sua fórmula, algo que jamais foi comprovado. Há relatos de que Sarah trabalhou também como cozinheira em uma pensão enquanto vendia os produtos de Malone. Por lá, ela teria conhecido Edmund Schultz, um farmacêutico que a teria ajudado a desenvolver a sua própria pomada para curar a doença do couro cabeludo. Ao mesmo tempo em que passou a trabalhar como vendedora, Sarah se casou com Charles Joseph Walker, conhecido como C.J. Walker, e desde então passou a ser conhecida como Madame C.J. Walker. Ao lado do novo marido, Sarah decidiu comercializar a mistura obtida de porta em porta, que ganhou o nome de Walker's Wonderful Hair Grower, que em tradução livre seria algo como um maravilhoso produto para crescimento capilar da Walker. Em sua abordagem de vendas, a empreendedora destacava seu produto e sua experiência pessoal, após ter recuperado seu próprio cabelo e autoestima com um tratamento capilar semelhante. A venda de porta em porta evoluiu para a abertura de um salão de cabeleireiro, onde ela produzia shampoos, cremes e também aplicava nas clientes sua fórmula milagrosa. Enquanto cuidava da operação do negócio, seu marido Charles cuidava da promoção do produto, e sua filha também assumia papéis múltiplos no pequeno empreendimento, ajudando a tornar cada vez maior o sonho da mãe. Um dos primeiros trunfos da empreendedora foram alguns anúncios reproduzidos no jornal The Statement, que apresentavam uma imagem da frente e atrás do seu próprio cabelo, demonstrando o comprimento dos fios que circundavam seus ombros. No anúncio, ela dizia que o enorme crescimento de seus cabelos foi fruto de apenas dois anos de tratamento. Em 1906, apenas dois anos desde que havia conhecido os produtos de Anne Malone, a agora Madame CJ Walker já comandava um pequeno negócio que fazia vendas por correspondência para localidades vizinhas e também um salão de cabeleireiro. Pensando sempre em crescer e reinvestir no maior parte de seus lucros, Sarah deixou o comando da operação para sua filha, enquanto percorreu diversas localidades do sul e do leste dos Estados Unidos em busca de novas clientes e vendedoras que seriam representantes de seus produtos em outros estados. Com uma visão de negócios extremamente ousada, em apenas dois anos ela havia deixado de ser lavadora para se tornar empresária e comandante de uma empresa que atuava em diferentes localidades, através de diferentes canais de vendas. Além do salão e da venda de produtos para o cliente final, ela também tinha representantes que faziam a venda direta para outros clientes em outras cidades e estava sempre pensando em formas de ir mais longe, tornando sua empresa cada vez maior. Porém, em meio a todo este crescimento, a relação de Sarah com seu marido ficou insustentável e os dois se separaram em 1907. Anos depois, Charles Walker tentou sem sucesso criar uma linha de produtos e um salão de cabeleireiro para rivalizar com a ex-esposa. Em 1908, ela abriu um novo salão em Pittsburgh, na Pensilvânia. Anos antes, a localidade havia sido uma espécie de berço dos grandes capitalistas americanos. E a cidade e suas imediações foram palco do surgimento de gigantes da indústria, como Rockefeller, Carnegie, Vanderbilt, Morgan, entre outros. Por conta disso, a cidade ganhou uma enorme infraestrutura, com excelentes vias terrestres e marítimas. Porém, a região sofreu uma grave crise econômica na época. E por conta disso, Sarah conseguiu um imóvel grande, com um preço bastante acessível. Esse conjunto de estrutura e preço baixo fez com que a cidade fosse extremamente conveniente para a instalação de uma nova base de operações para a empresa. Além de atender novas clientes, o salão também abrigaria a Lillia College, uma espécie de escola profissionalizante que treinava e habilitava mulheres negras para trabalharem como cabeleireiras no salão de Madam CJ. Pensando não apenas na capacitação profissional das novas colaboradoras, a empreendedora também era uma forte defensora da independência econômica das mulheres negras. E por conta disso, ela abriu programas de formação de vendedoras comissionadas de sua rede, que aprendiam o que ficou conhecido como Walker System, ou o Sistema de Vendas Walker. Através desse sistema, ela conseguiu ajudar várias mulheres negras a terem um incremento relevante em suas rendas familiares. Algumas até conseguiram pagar uma faculdade e também ascender de classe social por conta do incentivo. Replicando a fórmula de sucesso, Sarah deixou sua filha no comando da nova operação em Pittsburgh. E em 1910, ela criou uma nova base de operações na cidade de Indianápolis. Além disso, ela também acatou uma sugestão da filha para criar um salão de beleza completo no bairro do Harlem, em Nova York, em 1913. Naquele momento, o bairro começava a se constituir como um dos maiores centros da cultura afro-americana, posto que mantém até hoje. Em Indianápolis, Sarah estabeleceu a sede da Madam C.J. Walker Manufacturing Company, sua empresa totalmente formalizada, que contava com uma fábrica, um salão de cabeleireiro e uma escola de beleza para formar suas agentes de vendas, além de um laboratório de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Com esta estrutura encorpada, Madam criou uma linha completa de produtos voltados para as mulheres negras. Os produtos iam muito além da fórmula miraculosa inicial e, além de cremes e xampoos, ela também popularizou o uso de instrumentos para o cuidado dos cabelos, como o chamado pente-quente, que ajuda no alisamento das madeixas. Crescendo fortemente sua estrutura, Sarah também se aliou a várias pessoas que exerceriam papéis-chave em sua organização, como os executivos Freeman Ransom, Robert Lee Brockenbauer, Alice Kelly e Marjorie Joyner. De modo geral, a grande maioria de funcionários da empresa eram mulheres. Ainda assim, o traço marcante de sua gestão como empreendedora foi o fato de entender suas limitações. E por conta disso, ela conseguiu atrair pessoas mais capacitadas do que ela mesma, tornando a gestão do negócio mais profissionalizada. Tudo isso sem deixar de ser a grande força motriz do empreendimento. Apesar de seu pioneirismo, Madame também enfrentou diversos concorrentes nos Estados Unidos e na Europa, como por exemplo, sua antiga empregadora Anne Malone. Mas mesmo assim, Sarah continuou inovando e crescendo seus canais de venda e mix de produtos, sendo a grande referência do mercado em que atuava, conseguindo vencer até mesmo algumas limitações mais baratas. Entre 1911 e 1917, sua empresa atingiu seu ápice e passou a empregar direta e indiretamente milhares de mulheres nos Estados Unidos. Coroando seu talento e competência, Madame C.J. Walker se tornou a primeira mulher americana a conquistar uma fortuna de um milhão de dólares em valores da época, saindo literalmente do zero. O feito é inclusive certificado pelo Guinness Book, o livro dos recordes. Em valores atualizados, sua fortuna estaria em torno de 14 milhões de dólares. Em seus últimos anos, Sarah pôde desfrutar um pouco de sua riqueza, comprando uma mansão nos arredores de Nova York e se tornando vizinha de ninguém menos do que John D. Rockefeller, o homem mais rico da história moderna. Além de milionária, a empreendedora também se tornou uma grande filantropa. Entre suas obras de caridade estão várias doações para a comunidade afro-americana em diferentes regiões dos Estados Unidos. A concessão de bolsas de estudo para diversos universitários, além do apoio financeiro para a construção de institutos, igrejas, escolas e outras obras. Ela também foi uma grande fomentadora da arte nos Estados Unidos, principalmente por influência de sua filha. Infelizmente, Sarah Walker, mais conhecida como Madame C.J. Walker, faleceu em 25 de maio de 1919, com apenas 51 anos de idade, vítima de uma falência renal associada a complicações devido à hipertensão. Após sua morte, sua filha Elia assumiu o comando da empresa e o nome de Madame C.J. Walker se tornou ainda mais conhecido nos anos 20. Após a sua morte, à medida que o mercado comercial da sua empresa se expandiu para além dos Estados Unidos, chegando a países como Cuba, Jamaica, Haiti, Panamá e Costa Rica. A companhia ainda teve êxito por mais algumas décadas e vigorou até 1981. Em 2016, a empresa Sandy All Brands resgatou um pouco da história de Sarah e lançou uma linha de produtos chamada Madame C.J. Walker Beauty Culture em homenagem à empreendedora. Os produtos são vendidos até hoje com exclusividade pela varejista francesa Sephora. Em 2020, a história de Madame C.J. Walker foi transformada pela Netflix em uma série de quatro episódios, onde a empreendedora é interpretada pela atriz ganhadora do Oscar, Otávia Spencer. A série possui uma gama de liberdades criativas, porém tem como base a biografia da empreendedora e traz um retrato artístico da trajetória de Sarah. De todo modo, a emocionante história de Sarah Walker é mais uma história de sucesso que merece ser contada em nosso canal. E foi uma sugestão de nosso inscrito, Natálio Mendes. E este é mais um conteúdo gratuito que você encontra em nosso canal. Para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito, se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. Esperamos que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima!